Raiou o dia e a festa já começou E de maldadas, vamos todos para a rua E numa roda se reúne esta amizade Para matar a saudade que o passado me deixou Ai já abria, minha gente, ai já abria Que o vinho verde não pode acabar Ai já abria, minha gente, ai já abria Porque o som da primavera de novo lá voltar É festa é festa e andam da luz pelo ar Os cabestudos e a banda está a chegar Que o vinho verde não pode acabar Tudo canta, tudo dança de dia Ai já abria, minha gente, ai já abria Que o vinho verde não pode acabar Ai já abria, minha gente, ai já abria Porque o som da primavera de novo lá voltar O lindo dia e as festas continuam Há um petisco a cada canto na rua Que o vinho verde não pode acabar Ai já abria, minha gente, ai já abria Venha do Porto, de Coimbra, de Lisboa Do norte ao sul, tão forte é que se vê A minha cidade já tem um caneto cheio Seja rito ou seja pobre, pego um de cada vez Ai já abria, minha gente, ai já abria Que o vinho verde não pode acabar Ai já abria, minha gente, ai já abria Porque o som da primavera de novo lá voltar Ai já abria, minha gente, ai já abria Porque o som da primavera de novo lá voltar Ai já rir, eu me assento a cada dia Porque só na primavera eu não vou a voltar Música Canta o filho mais novo, canta o pai, canta a mãe Canta a gente da aldeia, canta a gente da cidade E gastos lindos de amor e também de liberdade Canta o pobre, canta o rei e o pastorinho também Ai pelos campos, caminhando, triste e só na escuridão Que nos montes vai cantando essa nossa vida canção Não, 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 não Traz as pontes ao Algarve Tudo a lentejo até ao vinho Ao passar a estrela do cão Tudo canta ao finadinho Ao sudor e ribatejo Seja salva do domingo A toca da concertina Tudo dança ao corredinho Meira alta e meira baixa Na serra da estrela não mais Tudo canta, tudo dança Neste caminho sai igual Toda a gente viva alegre Neste nosso lindo Portugal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Encontrei tanta gente pelo caminho e no altar E entre a multidão E muita gente que vai rezar Tinha um novo e velhos Pobres e ricos na multidão E pela estrada fora Todos cantavam esta canção E pela estrada fora O coração é igual Coração do meu país Mais alta é Portugal Coração do meu país E por paz e carinho Dizendo algo Dizendo algo Coração do meu país Mais alta é Portugal Coração do meu país Coração do meu país Coração do meu país Mais alta é Portugal E por paz e carinho E por paz e carinho Coração do meu país 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 Lá ficarão e os que vão ao céu Não trocaré e ninguém trocará Terra mais frita e o mundo não há Eu aqui não fico, eu não ficarei Não é minha terra, não a trocaré Eu aqui não fico, eu não ficarei Não é minha terra, não a trocaré Não a trocaré e ninguém trocará Os que lá ficarão e os que lá não estão Não a trocaré e ninguém trocará Terra mais frita e o mundo não há Lídia, Lídia de Gap Um bravo e uma roda Nasceram no meu jardim Nasceram no meu jardim Nasceu na primavera Lídia, Lídia de Gap É pra vós esta canção Lídia e Lídia de Gap É pra vós esta canção São flores de inverno São flores de inverno Da primavera, outono e branco São flores de sempre Já diz que nunca acabarão São flores de inverno Da primavera, outono e branco São flores de sempre Já diz que nunca acabarão Agora a minha casa Um amor sem ter igual Cheira sempre a rosmaninho Cheira sempre a rosmaninho Cheira a cravo, cheira a rosa Um perfume de menino São frutos do nosso amor Criados com mil carinhos São flores de inverno Da primavera, outono e branco São flores de sempre Já diz que nunca acabarão São flores de inverno Da primavera, outono e branco São flores de sempre Já diz que nunca acabarão Lídia e Lídia de Gap Dois amores, um jardim Que o destino me quer dar Que o destino me quer dar Agora peço adeus Saúde para esfriar Com amor e com carinho Com amor e com carinho Para não os ver chorar Com amor e com carinho Para não os ver chorar São flores de inverno Da primavera, outono e branco São flores de sempre Já diz que nunca acabarão São flores de inverno Da primavera, outono e branco São flores de sempre Já diz que nunca acabarão O homem que disse um dia Que ainda existia O mundo melhor Chamaram-lhe então o Messias E ele dizia que era o Salvador Foi preso e apedrejado Foi escorraçado Mas nunca lutou Mataram-no crucificado Depois sepultado E ressuscitou Mataram-no crucificado Depois sepultado E ressuscitou Se alguém disser Que isto é mentira Digo o que quiser Faço o que entender Mas não chora ainda E quem acreditar Poderá um dia Estiver a cantar Nunca mais chorar E ter alegria Não, não, chore, não fique triste Não vale a pena chorar Só é feliz neste mundo Quem leva a vida a cantar Não, não, chore, não fique triste Não vale a pena chorar Só é feliz neste mundo Quem leva a cantar Quem leva a vida a cantar Poderá ser feliz um dia Quem amar na vida Como ele nos amou Para que a vida seja mais bela Acabem com a guerra Tudo isto ensinou Aquele que assim fizer Nada tem a perder A recompensa dirá Toda a gente espera-se dia E ninguém sabe ainda Quando chegará Toda a gente espera-se dia E ninguém sabe ainda Quando chegará Se alguém disser Que isto é mentira Diga o que quiser Faça o que entender Mas não chora ainda E quem acreditar Poderá um dia Viver a cantar Nunca mais chorar E ter alegria Não, não, chore, não fique triste Não vale a pena chorar Só é feliz neste mundo Quem leva a vida a cantar Não, não, chore, não fique triste Não vale a pena chorar Só é feliz neste mundo Quem leva a vida a cantar Não, não, chore, não fique triste Não vale a pena chorar Só é feliz neste mundo Quem leva a vida a cantar Não, chore, não, chore, não, chore, não, chore Manteigas, terra de encanto Onde eu vivi uma vez Manteigas, seu recanto E a terra que Deus fez Manteigas, terra de encanto Mais bonita nunca vi Minha terra natal Aquena como uma flor Era quando se criou Manteigas, seu recanto Manteigas, seu recanto Manteigas, terra de encanto Manteigas, terra de encanto Manteigas, terra de encanto No vorão, nosso recanto, a reina sobre a si Calma, sai do pensamento, o cantinho onde eu nasci Recordo a todo momento, os dias que eu lá vivi Felizes dias passei, noites velas de aventura Mas nunca esquecerei, as horas de amargo Anteigas, terra de canto, onde eu vivi uma vez Anteigas, é o recanto, é a terra que Deus fez Anteigas, terra de canto, mais bonita nunca vi De inverno, toda de branco, no vorão, nosso recanto Anteigas, onde eu nasci De inverno, toda de branco, no vorão, nosso recanto Anteigas, onde eu nasci São teus filhos emigrantes, mesmo tão distantes, só pensando em ti Abraçar os seus amigos e a família querida que ficou aqui Abraçar os seus amigos e a família querida que ficou aqui Abraçar os seus filhos e a família querida que ficou aqui Paredes da minha terra Foi aqui que eu nasci Oh, paredes, oh, paredes Eu não esqueço de ti Sou dos montes trasmontais Não esqueça a geração Também no mundo estudia A minha aproximação São teus filhos emigrantes Mesmo tão distantes Só pensando em ti Abraçar os seus amigos E a família querida que ficou Aqui São teus filhos emigrantes Mesmo tão distantes Só pensando em ti Abraçar os seus amigos E a família querida Que ficou aqui Abraçar os seus amigos E a família querida Que ficou aqui São Lourenço, Padroeiro E amigos sem igual Deste cantinho tão belo Mais lindo de Portugal Em água da fonte é pura Mostra-te uma fé no rosto Porque ela procurará As mãos de manhã de agosto São teus filhos emigrantes Mesmo tão distantes Só pensando em ti Abraçar os seus amigos Abraçar os seus amigos E a família querida E a família querida Que ficou aqui Quem em paredes viveu Quem em paredes viveu Abraçar os seus amigos Amor e carinho Dentro de um só abraçado E a família querida Obrigado.